multilelão 296 a carol faz tempo que não tava aqui com a gente no vídeo né carol tá aqui carol vamos lá é carol nessa nova missão de fazer vídeo comigo olha lá tem aqui lá o activision que é uma caixinha vazia né tá onde tem bastante isso não tem três mil itens vai ter bastante itens aqui olha lá tem uma plaquinha atari que é uma impressão bem rústica né de lata uma pressão rústica ali tem o um joguinho de msx lacrado de fita de sete esse space invaders de caixinha aqui da new video ah mas o que é tá escrito space video acho que era uma locadora new video e era o joguinho que tava dentro dele legal ok vai lá fim de semana pegar fita é aqui esse esse jogo é esse atari esse atari aqui é o último que o pole box fez ele é a imagem dele é um dos melhores que existe controle que tudo revisar nossa é marcado carol é que isso sério que vocês botaram isso aqui lacrado meu jesus é o console foi aberto e a gente fez revisão mas aqui os dois controles novos a gente testou os controles estão novinho acho que é um jogo é um videogame que foi usado quase nada viu pelo visto já tem umas mordidinha aqui aqui agora tem uma caneca nosso amigo roniquete né me como é que é que fala da um real lagre ser besta é ele mesmo tá aqui ó ele que faz essas coisinhas aqui aí esse é um controle novo 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 0 0 0 sem uso que é do que é dos que vem junto com o flashback e claro que ele funciona em consoles atari normal só não funciona nesse que não tem entrada de controle é esse controle enfim né aqui é o joguinho de em television space spartan esse aqui ó no leilão ano passado tinha lá o intele voice meu último intele voice da minha coleção foi para o leilão anterior então tá aqui obviamente ele funciona também sem o intele voice esse aqui é um dragon ball galantia soyo semi original não não é original tá que é um repro repro e esse aqui também é um repro semi original né dá pra ver né adesivo né carol que vê que não é perceptível né quando não é original esse aqui é original esse aqui é tá entendo mentira tá meio piratinho ah uia olha esse aí olha esse americano ó esse aqui ó esse aqui é o é o é o mister na verdade no brasil ele veio com o nome de come come sabe o termo come come veio do odyssey aí pessoal fala que o pacman do atari é come come também mas esse termo veio do odyssey brasileiro a capinha do atari aí que legal você proteger seu atari imprescindível é um joguinho saturn prensado eu comprei um lotezinho aí de alguns né você vê que todo leilão tá tendo um então tá aí o joguinho do saturn prensado e coisinha do atari coisinha aqui é o troféuzinho do atari aí play de madeira lembra bem a madeirinha aqui né muito bacana isso aqui eu tiro isso aqui para o pessoal ver que tem plastiquinho para tirar é um joguinho just de 7.800 a gravar só no 2.600 na que nem se queria enfiar um jogo de play 5 no play 2 olá membrana do televisão é eu comprei um lote também dessas membranas é o que o povo tava querendo é a salvação da pátria televisão agora tá voltando na moda né que vai ter o o logo logo a gente vai vender o sd card televisão aí nada mais a gente recuperar os controles também e esse aqui é um muito chave chave de switch então você pega lá teus oito videogames de av né tem que ser só av né ao de vídeo aí você põe na tua tv zona lá de tubo aí quero jogar atari nintendo mega drive legal esse cabo aqui eu também comprei um lote é diferente ele dá para pôr no atari também mas ele dá para pôr no mega drive porque tem todos os fios todos os fios da entrada aqui que do atari ele é só cinco fios né carol e esse aqui ele tem todos aí é para você usar no msx e qualquer outro controle então esse aqui é um latinho legal que eu comprei para o pessoal é arrumar dá para pôr na atari também mas vai ficar sobrando fiozinho esse aqui é uma fonte aí play escolhi essa fonte aqui no mercado que era uma fonte robusta na velha fone ela é de altíssima qualidade 9 volts 1 ampere aí a gente já mandou por o ferrite e o ponta de ferro então é uma fonte robusta de qualidade que muitas vezes até melhorar a qualidade de imagem do seu atari que você pega a fonte antiga ela tem ruídos né tem oscilação de energia então você guarda tua fonte e usa essa aqui né carol todo mundo fala bem tem os especialistas que explicam isso daí que é altamente recomendado esse aqui é o controle zivo né também tá um lotão aí uma árvore gigante que a gente tinha aí né a colheita que a gente deu esse aqui é para você ligar no teu pc né no próprio zivo ou se você tem esse aqui claro tudo não tem que ter né acho que todo mundo tá comprando um pelo menos dois que aí você coloca no atari e usa qualquer controle de usb né então já tô fazendo um merchan das dois itens esse aqui não é o último não carol eu acho que é o último é o último né eu tinha comprado um lotezinho e vamos ver se o povo tá gostando eu vou comprar mais esse aqui vamos ver se eu compro aquele também que o outro lado é usb né normal isso é desse que a princesa cadáver desse que tem um lado usb e outro sbc você não me lembrou de comprar esse tá vou comprar do outro também um lote o secreto eu já dei a dica né Carol viu eu nem sei qual que é o jogo dessa vez ah não sabe é então você vê que então foi radical foi radical minha dica do mistério esse aqui é uma navinha do Star Wars galera tá curtindo eu tô pedindo para o pessoal me mandar foto deles montado tá então vocês monta aqui esses o time fighter nossa nave que é muito lindo hein porque aqui montado metal de metal assim é show esse foi classificado Carol mas o outro não veio classificadinho né que massa vocês me pedem a cadáver no meu queria um uns trocinho diferente aí dá dica que a gente traz esse que também comprei uns três um para mim né óbvio esse que precisa testar qualquer tipo de pilha tem pilha de todo jeito aqui inclusive a 9 volts aqui Carol ó se testa ó sabe a 9 volts aquela quadradinha né que tem no multímetro aqui ó muito útil muito útil mesmo que ficar pegando o próprio multímetro né que é mais prático olha aqui o bichinho do Star Wars pop que bonitinho é um chaveiro lá tá vendo é que massa falar chaveiro a gente tem chaveiro um pacadalho aqui né uiha chaveiro de borracha super nintendo pacadalho esse aqui o joguinho jogos que eu mais gosto da minha vida esse Nemesis do MX1 adoro demais Polyposition esse aqui do Ronicat olha tem coisa de Ronicat quem é a Ronicat fez também o iPlaydoo mas que fofinho o iPlaydoo aí tem aí tem esse kitzinho tá diferentinho ó esse aqui tem a pit inclusive ele tem plastiquinho também Carol tá vendo ó tem aham o teu lá não tá não eu tirei do meu é até a Carol tem na geladeira né Carol tem é viu só uma mania gostosa aí a Carol virou mais nerd do que nunca né nerd geek não virou Carol que joguinho que joguinho que joguinho esse que joguinho do queoulzmann né que quais galera que joguinho esse Esse acetato nibicarol eu pus ele de eh de fianco aqui porque você pode entrar também na categoria do sem limite de acorda tá aí o cara pode escolher quantos faz acetato quiser né Se você fizer três oferta escolhe três Ofertas 3 acetados. E se alguém escolher, o outro pode escolher também. E também eu fiz, agora é 3 kit de CIB. 3 acetados. 3 acetados. Então na hora que você for escolher um, uma oferta, você escolhe 3. E também outra, olha só, estamos enriquecendo o negócio. Agora aqui ó, em uma escolha, você pega 2 chaveiros. Então você pega qualquer 2 desse aqui, 2 chaveiros. Então você paga 1 real, 3 reais, 5 reais. Aí eu quero, você pega sempre 2 chaveiros. Desses daqui. Tá melhorando as coisas aqui hein Carol. Já melhorou o felco agora né, que é 10 em vez de 5 né. Cara, quero o felco verde, eu quero o preto. Então é um troço que ficou mais rico. Chique pra nós né Carol. Olha só. Ah, outra bugiganguinha, comprei inclusive, deixei esse aqui no meu carro, um desse. Esse aqui é um, tipo um chaveiro de... 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 De chave? Chaveiro de chave. Não, tem um nome lá. É... Suíço, chaveiro de suíço. Aqui você põe, pra você parafusar. E aqui Carol, você nem viu, ó. Tem essas coisinhas aqui ó. Nem vi. Ó, você tira aqui ó, Philips. O caixa aqui ó. E você usa assim. Aí esse que tem uma LED muito forte. Fecha os olhos aí, crianças. Ui, que forte. Ele muda vários tons, cores. Inclusive ele faz piscar, ó. Piscar alerta, ó. Bem legal hein. E aí você, na caixinha aqui ó, ele vem um cabinho de USB-C inclusive ó. Aí você carrega no USB-C comum. Legal hein. Botei um lá no meu carro isso aqui, uma emergência né. Até pras crianças que gostam de brincar com essas coisas, você não pode ficar olhando. Porque ele é forte pra caramba. Esse aqui a gente imprimiu aí ó. Pra você colocar direto no teu slot. Ai que fofinho. Se eu proteger o slot, dá pra não ficar entrando poeira aqui né. Pra não ficar assoprando ó. É, aí nós temos lá os cartuchinhos. Vamos lá, bem rapidinho. Deixa eu virar pra lá de cá, Carol. Com licença, tirar aqui o trem de luz aqui. Bem rapidinho. Pitbull. Tchau Blaker galera. Tem que olhar o Endlay. Esse aqui, Carol ó. Esse P aqui que ele é pau. É pau, é pedra. Então esse aqui é raro. Esse aqui, em termos de colecionismo, vale mais. Só que como ele é pau, em muitos consoles vai ficar a imagem preto e branco no teu monitor. Ou umas cores trocadas. Dá pra dizer que não avisei. Missile Command. Nossa, tem que ter uma assinatura aqui ó. Imagina. Space Journey original, ó. Data Edge é um jogo difícil de aparecer. Donkey Kong Basic. Não tem Basic. Boxing. Demo Attack. Oi, tá vendo os cartuchos, Carol. Só o Endlayer que tá meio manchadinho. Mas é um... É uma versão rara. Jungle Hunt. Todos esses caras aqui, era da coleção. Todos ou pelo menos 80%, né? 4 em 1. Também, Série Mania, tá novinho, bonitinho. Mr. Posse, mano. Digital Pac-Man. Conector Enduro. Zirog Frostbite. Show que vídeo é um Frontline. Não é Frontline, né? São joguinhos diferentes. Então... King Kong? King Kong? King Kong é o que é o King Kong, hein? É o Donkey Kong? Não lembro. Será? Você lembra? Não lembro, será. Scroll Lock. Case Stone Capers. Case Stone Capers não joguinhos legais pra caramba, né? Outro Case Stone Capers. Joguinho bacana pra jogar Spider-Man. Aqui tem o Endlayer, não tem. Top Label. Tênis Apple Video. Então, a coisa difícil de você ver, esses Apple Video com um jogo só, né? Igual o Doctor, né? Doctor com um jogo só é difícil de você achar. Geralmente, são esses de 3. É, tá aqui. Esse aqui na caixinha, 4, né? Falei 3. 3 com um pifa. Esse aqui, ó. Serial batendo. Doctor. Carol, falei tudo? Falou. Falei tudo, falei tudo. Multileirão 2. Bá, meia. Obrigado.